Varou a mente Nobrejeira em casa Jeová tá falando Abandone essa aí As encalhadas É só para levar ao que ataca Tá voltando até as desviadas Mas pra elas eu falei bem assim Tinha falta de mim Tinha falta de mim Tinha falta de mim Tinha falta de mim As encalhadas É só para levar ao que ataca Tá voltando até as desviadas Mas pra elas eu falei bem assim Tinha falta de mim Tinha falta de mim Tinha falta de mim Varou a mente O varão é tão quente A varão é carente Escolheu investir Varou a mente Jejuou plenamente Não comia mais nada Não comia mais nada Pra poder seduzir Varou a mente Nobrejeira em casa Jeová tá falando Abandone essa aí As encalhadas É só para levar ao que ataca É só para levar ao que ataca Tá voltando até as desviadas Mas pra elas eu falei bem assim Tinha falta de mim Tinha falta de mim Tinha falta de mim Tinha falta de mim As encalhadas É só para levar ao que ataca Tá voltando até as desviadas Mas pra elas eu falei bem assim Tinha falta de mim Tinha falta de mim Tinha falta de mim Tinha falta de mim